O Asilo São Vicente de Paula recebeu a certificação do Conselho Municipal do Idoso na manhã de hoje. Acompanhe. O Asilo São Vicente de Paula inaugurou na manhã desta terça-feira, dia 17, uma placa com certificado de inscrição no Conselho Municipal do Idoso. Valdemar Galvão, presidente do Conselho, nos conta um pouco mais sobre essa certificação e o que ela significa para o asilo. Sim, conforme foi lido aqui, é uma coisa muito séria. Tem muitos itens a ser checados para uma entidade ser certificada. Nós temos a responsabilidade, de acordo com o Estatuto do Idoso e a Vigilância Sanitária, na Resolução 283, nós temos o compromisso de acompanhar, fiscalizar e, no caso de irregularidade, comunicar os órgãos competentes que tomam providência. Portanto, somos um órgão, o Conselho Municipal do Idoso é um órgão que indica políticas públicas ao idoso e que acompanha e que cobra resultado. E, sendo certificado o asilo, agora ele está apto, completo, está com toda a documentação em dia para receber verbas públicas. O presidente, Leonardo Borges, também falou com a nossa equipe sobre como fica a situação financeira da instituição, agora que está certificada. Olha, é o seguinte, a importância é muito grande, porque com ele nós conseguimos receber uma renda, uma doação sobre o imposto de renda. Como disse o Paulinho lá, é um dinheiro que não é difícil para a pessoa doar, porque é um dinheiro que vai pagar para o Estado mesmo. Ele pode destinar direto para a nossa entidade. Então, fica mais fácil, é um dinheiro que quase que, com certeza, 80% das pessoas vão fazer isso, porque vai ajudar a sociedade, o dinheiro vai ficar aqui e eles vão fazer. Agora, quanto ao problema de demorada, é papel. É o que você me viu falando do caso do bombeiro, que a estrutura é muito mais fácil de fazer do que a papelada. Então, é muito documento, é muito que passar. Nós ainda tivemos um pouco de atraso por causa da pandemia, na hora de fazer as reuniões do Conselho, mas demorou, mas veio. Graças a Deus, então, nós estamos felizes com o que estamos certificados. Então, nós não temos nenhuma pendência em certificado. Nós estamos certificados em tudo quanto é possibilidade de órgãos, desde o federal, o estadual, e agora só faltava esse, porque, na parte do idoso, sempre foi mais custoso, viu? O Conselho do Idoso, o Estatuto do Idoso, o Conselho Municipal do Idoso aqui, e, em geral, foi o último de todos. Se eu for pesquisar, você vai ver. As pessoas pensam, o idoso fica um pouco restarado. Mas não é isso, não. O idoso, nós fomos jovens e hoje somos idosos. E todos que estão aí, um dia vai ser idoso, se Deus quiser. Quantas fraldas usa nessa entidade? Quantos rolos de papel higiênico usa nessa entidade? Quantos litros de óleo usa? Aqui é uma casa que abriga 70 internos. É uma luta diária, de 24 horas por dia, de 30 dias por mês, de 365 dias por ano. Não é fácil. Portanto, o asilo está de parabéns com suas diretoria, que são responsáveis, sérios, que a comunidade pode, deve, contribuir, continuar contribuindo nas suas campanhas, pois serão todos bem direcionados para cuidar dos idosos dessa entidade.